A Natácia acha que vai acabar comigo? Vejando esses fracotes, esses moleques. Ah, Natácia Maria, você quer, você quer? É guerra que você vai ter. Isso aí. Acreditaram nessa história? Descanso eterno. Já dormiram demais? Imagina. É que já, é que já, é que já, é que já, é que já. Com o São Baleia, vagabundo! Johnny! Johnny! Center! angle 9 from the city of indivisible. 涅槃! DCA! Standard below the moonlight. Se você decide, it almost stops so hard This time's free But down takes a stop before you make it This time's free As horror looks your night In the eyes, you'll paralyze Freedom, freedom I'm so nervous, I'm so nervous It's about how you know it's freedom Freedom, freedom I'm so nervous I'm so nervous, I'm so nervous Clearer, clear to the night You can save your camera Let's go to Tony, 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 my fellow Well, real life, let's go I'm so nervous, I'm so nervous 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 Close your eyes I know that this is just imagination But on the line You're human beings You're breaking up your time You're loving time You're just a baby Freedom, freedom Someone O'clock I'm so nervous, I'm so nervous I'm so nervous Freedom Freedom, freedom People love In the meanwhile You're'M so nervous, I'm so nervous Let's go toah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se esta carne muito poluída pudesse derreter-se e transformar-se em água? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL